Coé galera, tudo bem com vocês? Sou o Geen Shooter Voltei com a continuação da gameplay da DLC The Fallen No Pesadelo Pra começar Vou até essa casa aqui Atrás dessa porta galera Tem bem essa chave do porão Se essa porta estiver aberta para dentro Vocês não conseguirão pegar essa chave É por isso que eu passei pela janela Aqui é um banheiro, não vou abrir aquela porta ali E com a chave é só vocês destrancarem essa porta que é a porta do porão Aqui tem essa nota aqui Galera, quem não tiver pego a catraca Que é a chave de catraca Fica bem aqui em cima Quem não tiver pego no início Onde eu peguei na primeira parte da gameplay E aqui vocês poderão pegá-la Caso quem não tiver pego ela lá Que foi na estação de bombeamento de água E aqui em cima está O bêbado Aqui está ele Chapadão Doidão Bebão Sol no goró Venha e escute minha história Senhor Eu sou todo ouvidos É uma bela história sobre Orgulho, preconceito, guerra e paz Ela começa nos dias antigos Quando as pessoas ainda eram honestas e verdadeiras E não havia O chapadão dormiu O bêbado Puxou no ronco Aqui galera Tem bem Uma boneca Da ESG Vem escrito boneco Mas pra mim É boneca Por se tratar Que a ESG É mulher Vocês puderam ver Em cima Desse colchonete Vou mostrar pra vocês O que fazer Com essa boneca Da ESG Agora eu vou aceitar As missões secundárias Que tem aqui dentro Tem duas pessoas Desaparecidas Não vou ler galera Essa descrição Nessa janela Mas pelo menos Deixei Visível na tela Pra quem quiser ler É só pausar o vídeo E ler Eu não vou ler Para não Prolongar mais A gameplay Vou fazer primeiro Essa aqui Dentro da toca Do coelho Vou invadir a colônia Que são Os ninhos Dos voláteis Ficar bem aqui Mas antes Vou liberar Essa área segura Aqui E aqui tem Uma pessoa Desaparecida E vou aproveitar Pra poder Encontrá-la Lina Pelos sacerdotes Eu vou tentar Entrar em contato Com eles Mas eles Não confiam Em gente De fora Pra nada Continue Intertando Mas tenha cuidado Tá Eu mostrei Eu mostrei Na tela A boneca Da ESG E agora Vocês podem ver Que ela está No painel Do carro Balançando A cabecinha Eu nunca soube Onde fica Esse cara Pedindo ajuda Opa Mais combustível Abertura Minha filha Cadê você Opa Está aqui em cima Ah vai quebrar Não quebrou Agora vai Sai do lugar Sai do lugar Isso Não quebrou Me camuflei Pra poder Arrombar Mais um Carro da polícia Essa viatura aqui E nenhum zumbi Me incomodar Pronto Agora vou pilotar Tranquilamente O meu Bug Todo Abastecido Com o tanque Cheio Quais Zumbis Tem que subir De nível De motorista Sai do meu Carro Sai do meu carro Eu autorizei Que você Ficasse nele Te dei carona Isso Bem na contramão Querendo bater Vem na contramão Ih, se não tá batendo no carro Não! Ai, lascou Vem camuflar Não tinha visto Com antecedência que era o encapsulado Que é o zumbi Que tem Aquele... Não extintou aquele bagulho Inflado Na esporte Inflamável, né? Melhor dizendo Minhas pragas virais já estão aqui atrás de mim mesmo Eu camuflado Toma Sei que mandou vocês virem atrás de mim Só porque vocês escutaram O barulho do meu carro Agora que eu lembrei, galera, o nome do bagulho que fica nas costas do encapsulado É cilindro de gás Ah, tem como destruir aquela... Aquele portão ali, ó Com o carro Mas esse aqui, ó Opa, vários zumbis aqui Estou perto de subir Mas o nível... Primeiro nível... Azul não Primeiro nível... De motorista Agora sim Eu subi A parede que eu tinha estourado Aqui, ó Da gameplay anterior Quando eu peguei A minha lata velha Vou lutear essa área Pega Perdi 3 Tinha perdido 3 de dano Essa área que estou luteando, galera É a área Aqui no início da gameplay anterior A primeira Parte do jogo Da gameplay Dessa DLC The Fallen Não vou perder tempo em arrumar essa caixa Porque o armamento é médio Normal E essa área aqui É onde eu peguei O bugre Ai, não precisa nem ter pego Peguei meio que no automático Faquinha Faquinha Poder... Pra poder... Pra... Poder vendê-la Tinha um bagulho atrás de mim Essa caixote Foi isso que não deixou Eu deslizar para trás O que que tinha atrás de mim? Nada Não é? Entendi nada Porque não deslizou para trás também Pelo menos dessa vez Caixa vermelha Que eu não perco o tempo em arrumar Que também o armamento é médio Opa! Sintético! Acho que é o primeiro sintético Que eu pego no jogo É muito raro É muito raro Dele aparecer no jogo Vou até confirmar Ai, esqueci de Usar esse ponto De motorista Usei Vou até confirmar aqui Se é o primeiro mesmo Que eu peguei Ou seja Já tinha pego Algum antes É o primeiro que eu peguei Que está aqui Pra vocês verem galera Como é raro Pegar sintético No jogo Só agora que eu peguei o primeiro Vai quebrar? Não Dois itens mastigáveis Que eu não preciso Pelo menos não agora Agora Quebrou A gazu Não tem problema Tem bastante A primeira pessoa Desaparecida galera Tá bem ali ó No meio Daqueles Cadáveres ali Aquelas carniças Ué! A mira do gancho É... Tremendo Ai ai, tá né? Ota! A gente tá mirando E algo aqui na minha frente Que está invisível Eu crente que a gente Que ia mirar lá no chão Agora sim mirou no chão Tá né? Aqui tem várias carniças E é só vocês virarem galera Esses cadáveres aqui ó Tem dois cadáveres É no outro cadáver que devemos Interagir Na verdade pegar Interagimos com os dois Sendo que Iremos pegar galera Devemos pegar melhor dizendo Esse cartão De identificação De identificação Como vocês podem ver Pessoa Desaparecida E de Ei, eu encontrei um cadáver Eu acho que é um dos seus Obrigado por nos informar Obrigado O cadáver O cadáver galera Tá bem aqui ó Na pessoa Desaparecida Na primeira né São duas Vou até mostrar pra vocês Estão do lado Estão do lado Pra vocês Saberem a locação Exata Aqui ó Não sei se eu marquei o local certo Aí Do ladinho Bem aqui ó É Não sei se eu quero Do lado É É Na Ué Essa aqui tava Essa casa aqui tava aberta Na gameplay eu gosto de estar fechado Agora vou liberar Essa área segura aqui Tem alguma coisa pra poder pegar Massa de cigarro Acho que não tem como pegar Abri esse armário aqui Depois que virar área segura não tem como abrir Tem como abrir a geladeira Porão acho que não tem nada É de fato não tem nada aqui no morão Nesse quarto aqui tem alguma coisa pra poder pegar Tem um zumbi vindo atrás de mim Capsulado Ai ficou mortinho Em cima Ali do armário Tinha que Gofar né Soltar esse gás tóxico Deixa eu liberar logo que sai Segura Olha galera no minimapa A quantidade de virais que estão lá fora Me esperando Ainda não Se tornou uma área segura Porque não tem Energia Se eu não me engano É por causa disso Tem nada pra poder Pegar aqui Tem uma área segura Idêntica A essa aqui Que tem bem Um item colecionável Em cima De uma prateleira Que nem essa aqui Ai tem que virar Segura sim Tem que matar esses virais Aqui galera Boneco De zumbi Está aqui nessa Área segura Nessa mesa Que vocês viram Que eu peguei Próximo Próxima Ai está lá dentro da casa Ó Viral lá Vem cá Ai volta aqui arma Tu aí não trouxa Carro nada Toma Agora sim Virou a área segura É porque Os virais Estavam Ao redor dela Ou até mesmo Dentro dela Que no caso Esse viral Estava dentro dela Agora galera Vejam Boneco de zumbi Que é um volátil Vou entrar no carro E vejam o painel O volátil Balançando a cabeça Eu não vou pilotar Pilotar A minha lata velha Com um volátil Eu fico Me olhando Prefiro Que a ESG Fique me olhando Agora sim Melhorou Que a ESG Que a ESG Galera, com a chave de catraca... Quem tiver pego, é só fechar essa água aqui, ó... Interagir com esse tubo aqui, essa tubulação, melhor dizendo... E fechar a água que está vazando... A gente tem que ficar apertando aqui o comando... Que é o botão A... Pra mim isso é uma marivela, né, mas... O jogo chama de chave de catraca... Então é chave de catraca... Mostrar no mapa a localização dessa água... Dessa tubulação que fica vazando água, fica bem aqui, ó... Não posso entrar... Encostar nessa água aqui... Que é... É tóxica... Vou nem matar aquele bruto, que eu gosto de matar bruto... A gente está no meio da água... A gente está no meio da água... A gente está no meio da água... Me camufliga, galera... Porque aqui na frente tem outra... Tubulação vazando água... Tem duas, na verdade... Aqui, ó... Tem uma... Aqui, ó... Tem uma... Que eu mostrei pra vocês... E a outra está aqui... E ali em cima tem o cuspidor... Caiu na água, bebê... Toma... E ali está a segunda tubulação... Segunda tubulação vazando água... Mostrando o mapa... A locação... Fica bem aqui, ó... Essa aqui... Essa está aqui... E a outra está aqui... Olha lá... Ué... Você está tomando conta do meu carro? Ué... Ué... Eu... Gui... A zumbi estava tomando conta... Na minha lata velha.... Tem zumbi pra caramba! Não vou sair do carro pra poder ficar no chão não. Não vou sair do carro. 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 Já morreu? Já. Vai quebrar. Vai quebrar? Não. 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 É. É. Lançador de Minas não. Carroceria reforçada. Vejam, galera Já aparece já As laterais do veículo Que é a habilidade que eu acabei de liberar Carroceria Uma parte da carroceria Do veículo Já liberei E quantas armas? Seis armas Vendedor, vendedor, para poder vendê-las Tem caixas de itens Que nem essa aqui Que tem Itens colecionáveis Aqui, apareceu Troféu de corrida Vou mostrar para vocês Para quem gosta de colecionar Pegar esses itens colecionáveis Esse fica bem aqui Nessa cabana de caça Quando eu ia falar sobre isso E abrir a caixa de itens justamente Justamente Uma caixa de itens que Já tem Esse item colecionável Que eu peguei e mostrei para vocês Comprei um templário Tem os melhores equipamentos aqui Agora sim Vou na colônia De voláteis Ele é um ninho deles O correto, galera É ir Durante a noite Que os voláteis Não ficam Nos ninhos Exceto um Essa praga Tá me batendo Encapsulado Não posso atropelá-lo Com o carro Senão vai explodir O cilindro de gás Dele E vai atrair Os virais Mostrar aqui no mapa Galera Se eu não me engano Aqui o mapa Ainda não está totalmente Descoberto Eu acho que É essa colônia De voláteis Galera Que fica Num túnel Que dá saída Para dois lados Se eu não me engano É aqui É a única colônia De voláteis Que aparece Os voláteis Chifrudos Que eu chamo Que são os roxos E é o único Que mesmo Durante a noite Vai ter sempre Voláteis Porque Esse túnel Ele fica aqui Num mapa E tem saída Para os dois lados Então os voláteis Eles entram E saem Nesse túnel Já os demais As demais Colônias Todas As demais Ficam Em cavernas Ou Túneis Fechados Sem saída E aí Podem Vocês poderão ir Durante a noite Que não terão Nenhum Voláteo Eu vou Durante o dia mesmo Porque eu já estou Acostumado Apesar que Só tem Voláteis Que eu chamo De Rosados Os Bunda Rachadas Na verdade Eu chamo de Bunda Rachadas Que são os Rosados Ou Avermelhados Ai Acertei ela na Queda Toma Ai Acertava também Na queda Ah Pé De Arrego Vai Arma Volta aqui Toma Na testa Aqui Galera tem Mais um item Colecionável Troféu de corrida E também tem uma pessoa Desaparecida Das duas Que eu tinha Mostrava Pego lá O cartaz O pequeno cartaz Tem saco de dormir Que provavelmente Era dessa pessoa Desaparecida Aqui está o cadáver Dessa pessoa Desaparecida E até a pistola Certamente Era dele Vou mostrar pra vocês Galera Vejam Que o ícone Da pessoa Desaparecida Está Afastado Nunca O cadáver Da pessoa Desaparecida Vai estar Onde está Esse ícone Ele vai ficar Sempre O cadáver Vai ficar sempre Ao redor Desse item Desse ícone Então quando vocês Foram procurar Uma pessoa desaparecida Vocês terão que procurar Ao redor Desse ícone E no caso O cadáver Está bem aqui E aqui está O cartão De identificação Desse cadáver Dessa pessoa Desaparecida Ei Eu encontrei Um cadáver Eu acho Que é um Dos seus Obrigado Por nos informar Obrigado Me camuflei Porque agora Vou entrar Na colônia Posso Cair na água Aí Entrei na água Rapidinho Isso aí Graças Ao gancho Senão eu teria perdido A camuflagem Suba aí Vai passar o efeito Não faça isso Bosta Não é para correr Para a parede Não Vai passar o efeito Da camuflagem Não vai dar tempo Não Pô Perdi muito tempo Não Passou o efeito Da camuflagem Vem o viragem Toma Vem também Ai Ah mas volta aqui Ai que despegue Perdeu O crânio Toma Tem um volátil Aqui Volátil Tem como matá-los Pelo menos Esses Que eu chamo De bundas Rachadas Aqui É por isso Que eu chamo De bundas Rachadas Tem como Matá-los Mas se eu Ficar matando Os volátil Vão continuar Aparecendo Volátil Aqui Eu tenho que Primeiro Matar Os casulos Que são Essas crias De volátil Que são volátil Dando Cria Maneiro Fez até eco Os dois volátil Gritando Ao mesmo tempo Os cadáveres Dos volátil Galera Dessas Crias Né Desses casulos Tanto faz As vezes Dão Incremento Clicker Que equivale Ao incremento Rei Ai Dois volátil Ai Caiu Tem que ficar parado Porque se eles Embarrarem em mim Vou Alarmar Olá Já morreu Ainda não Último Ó Peguei O kit médico Cadáver Desse casulo Ou cria Né Tem como Matá-lo E agora Tem que ir Atrás De mais um Ou dois Casulos Ah O volátil Caiu Acho que é pra cá Não É pra cá Tá aqui Pronto Liberei essa área aqui Essa caverna Liberei No caso Destruir As crias Matei as crias Destruindo A colmeia Ou o ninho Agora eu posso matar Os volátil Que eles não irão Aparecer mais Aqui tem um E aí volátil Não É a pular Não pulei Vem Me camuflar Não sei se eu Estava camuflado Ainda ou não Vem Vem Tô aqui Ai errei Tem mais algum Entrei dentro do cadáver Do volátil Pra poder usar o sangue Dei me camuflar Não tem mais volátil Pelo menos Não Que eu esteja vendo É não tem mais um Agora é só voltar Sair dessa Caverna Aproveitar que eu estou aqui Nenhum zumbi Pra poder Me incomodar Vou fazer Essa missão agora O mecânico Ué Eu tenho que falar com Ah não Tem que ir direto Lá mesmo Acho que eu tenho que sair da caverna Porque não apareceu A localização No mapa Ah tá aqui Nem tinha reparado Já é uma área segura Lá o Posto de combustível Eu não tinha visto O circo laranja lá Estava debaixo Da casinha verde Que é a área segura Agarra meu filho Isso Passou das oito horas da noite Já já vai acontecer Já já vai acontecer Agora que eu reparei Que tem Três peças Do veículo Pedindo a rua Agora ficou vermelho Ficou vermelho Uma das peças O veículo está Gambeta Eu queria repará-lo não Mas sou obrigado Peça de tração Ah vou Colocar uma nova Ao invés de reparar Suspensão Também tem? Tem Deixar todas Só tem uma que eu não substituí Essa aqui Tem nível dois Depois Colocarei Tanto Renovei as peças Sem precisar De reparar Tanto Renovei as peças Combustível Tá legal Tá Mas vou pegar Mais aqui Nas próprias Bombas De combustíveis Olá Vocês viram Galera O personagem Mostrou O pulso Pra ver a hora Mas nessa skin Não tem Relógio No pulso Essa skin Do Van Kwen Melas duas Gasulas Ai Na trave Foi Tem Involátil Aqui Escutei A respiração Involátil Ah tá longe Chifrudo Tá me vendo Me viu Ah Tchau Chifrudo Sabia que é O chifrudo Opa Berserker Sabia que é O volátil Chifrudo O roxo Porque É o único Que me vê Camuflado Parafuso de aço Não Comprei esse não Parafuso normal Decisões Decisões Parafuso de aço É para besta Não vou usar besta Até porque Eu sou uma besta Jogando com a besta Decisões Decisões Tem um projeto De arma Bem aqui Aqui ó Projeto Descarregador Não preciso mostrar A galera No mapa A locação Porque aqui É a área Segura Do posto De combustível Que é A área Segura Do Hassan O cara Que nós devemos Interagir com ele Ah Tem um item Conecionado Aqui ó Troféu De corrida Agora é só Interagir com a porta Aqui Vai rolar a cena Com licença Você é o dono Aqui Não Ei Ei Nuri Tá tudo bem Amigão Aqui Vem Eu sou o Hassan E esse é o Nuri Meu irmão Kyle Crain Prazer em Me desculpa E aí O que eu posso fazer Por você Kyle Bom Eu ouvi falar Que os cidadãos Precisam de ajuda Com algumas coisas Ah É verdade O Shazir Disse que você viria Eu sei de tudo Sobre você Olha Eu só tô tentando Ajudar as pessoas Da cidade Peraí Ajudando os infectados Você não precisa Explicar isso pra mim Eu entendo O meu irmão Foi mordido Faz dois meses E dois meses Mas ele Não se transformou Eu não acreditaria Também Mas olha Olha ele ali Ainda firme e forte Diferente de toda Essa bagunça Dá uma olhadinha Ali na placa O Shazir Não estava mentindo Ajuda seria Muito bem-vinda E cara Eu tô com inveja Do seu carro O único veículo Que eu vi funcionando Até agora Eu vou te falar Se você o trouxer aqui E me deixar dar uma olhada De vez em quando Eu vou dar uma melhorada Nele Fazer com que fique Ainda melhor Se você quer mesmo Continuar a ser útil Cuida bem dele Eu não sou bem Um mecânico Então é bom Que você esteja Falando comigo Você vai fazer o seguinte Vai ser uma viagem longa Mas eu aposto A minha mão esquerda Que vai valer a pena Em um caminho É esse mesmo Que eu vou fazer agora Vários troféus de corrida Aqui ó Dourados Mas não tem como pegar São as medalhas de troféus Que ele deve ter ganho Como piloto Que agora é mecânico Eu acho que tem algum Mais algum item Conecionável Pra cá Não lembro Ah tem aqui ó Boneco Do Hassan Eu sabia que tinha alguma coisa Pra poder pegar Mas não lembrava o que era Merda A energia deve estar desligada Estamos tentando resolver o problema Tá a fim de ajudar? Sim Colocaram essa missão secundária Que apareceu agora Poder para as pessoas Então o que eu tenho que fazer? Primeira coisa Leve esse fusível pro Ali na estação Ele não pode fazer nada sem ele Assim que você entregar o fusível A gente ajeita a energia Se ele for capaz De não se eletrocutar O cara acha que normas de segurança São coisa de gente fresca Uma vez eu vi um cara Tentar tirar uma lâmpada Da tomada Com uma chave de fenda de metal Enquanto a luz ainda tava ligada Pois é Parece coisa do Ali Mas ele não faz por mal Então meu amigo Preste atenção E faça essas duas coisas Primeiro Como eu já disse Leve o fusível pra ele Segundo Precisamos de um isolante Que funcione Ou o fusível vai queimar Assim que ligar o interruptor Ele diz que os antigos Vão aguentar Mas eu não acredito nisso Nem fodendo Desbocado Ele tinha dito galera Na primeira cena Que tinha Inveja da minha lata velha Invejoso Mais duas pessoas Desaparecidas A outra está aqui Duas missões secundárias Mais duas Ai Eu apertei o B Ao invés de apertar o A Que besta Depois vai estar disponível Esse cartaz aqui Que é a corrida Mas só vou Correr Com a minha lata velha Depois que Ela estiver Melhorada Vou fazer essa aqui Santo bug Aqui perto Poderia também Ter subido por aqui Por isso é o solpão Eu esqueço Desse Alçapão aqui Eu sempre esqueço Nenhum Bolaço por perto Já tem Bolaço por perto Mete o pé Abandonei o carro Tem que abandonar O barco E meter o pé Se jogar na água Como não tem água Aqui Tem que correr São que horas? Meia noite Quarenta Ah vai Dar um passeio Vai Tem que pegar Minhas labaredas Eu acho que tem Labaredas Do Zaid No estoque Se eu não me engano Não lembro Só tenho Eu acho que eu nem craftei Ainda Tem não Tem que craftar Vou craftar aqui E já deixar pronto Quando acabar Essas labaredas Comuns Eu vou passar a usar A do Zaid Que demora mais Pra apagar A luz UV Da labareda O ruim é que só Crafta de duas em duas Mas tem bastante Itens de craftação A do Zaid 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 Quando chegar a 150 suprimentos caseiros, eu paro. 42, tá bom? Ah, bostão de novo, galera. O pulso sem o relógio. Eu tinha falado pra vocês antes. Mostrou mais uma vez. Minha lata velha já é lenta. Ai. Agora tem que andar mais devagar ainda. Vem pra lá. Desgraça. Volta. Aqui é o chifrudo. Doido pra me dar o bote. Sai daqui, praga. Isso, mete o pé. A placa caiu em cima do meu veículo. Meu bug. Ele tá voltando ali, o volátil. Ai, tem outro aqui. Vai. Mete o pé. Ai, lascou. Pela mãe. Eu tenho que chegar até... Na área segura que vai tá aqui. Na verdade, ela ainda não tá. Área segura ainda. Vai se transformar ainda. Vai virar área segura. Me cospem não. Agarra, meu filho. Antes que eles me cospem. Isso. Ai. Ai, ai. Já estava em nível 2 de perseguição. Minha estratégia deu certo. Ah, merda. Desculpa. Eu não achei que tivesse alguém aqui. Aposto que não. Ladrãozinho de merda. Não, é sério. Eu juro pra você. Eu tava procurando umas peças pra consertar meu carro. Não queria roubar nada. Que absurdo. Me chamou de ladrão. Ladrãozinho de merda. Se você precisa de peças, pode muito bem comprá-las. Sou o Jacob B. Graves. Kyle Crane. Prazer em te conhecer, Kyle Crane. Agora preste atenção. Essas peças são minhas. Se você quer, eu posso vender. Mas nada é de graça. Ah, entendido. Comprar mais peças com ele. Lubrificante. Borracha. Fiação. Tubos. Lubrificantes, né? Parafusos. Agora eu vou comprar. Peças. Níveis 2. Quero ver quais peças que eu tenho. Aqui mesmo. Na aba vender. Tem como ver. Eu vou vender também. Acho que eu troquei. Tem só freios. Tração e suspensão. Agora o que eu vou fazer, galera. Eu vou dormir. Para poder. Renovar. As peças nesse vendedor. Esse aqui tem que dormir de novo. Porque eu já tinha passado meia noite. Agora eu vou dormir para poder anoitecer. E vai passar de meio dia. Aí sim. As peças irão respawnar com esse vendedor. Lubrificantes. Motor e turbo. Eu acho que eu não comprei não. Não. São as duas peças que faltam para mim. Motor e turbo. Não tinha. Não tinha. Minha estratégia já deu certo. Essa é a estratégia que eu uso, galera. Quando eu jogo. Essa DLC. Ao invés de ficar. Craftando, né. As peças. Para não gastar os itens. De craftação. Acho que tem mais um boneco. Para poder pegar aqui. Tem aqui, ó. Boneco do Jazzy. Vou mostrar no papo, galera. Onde fica essa área segura. Fica bem aqui, ó. Que é dessa missão secundária que eu fiz. No caminhão do Silas. Agora eu vou fazer. Essa aqui, ó. Poder para as pessoas. Que o objetivo está aqui pertinho. Tem duas descidas. Duas tirolesas. Tem essa aqui. Que vai mandar para ali para baixo. Mas vou descer. Pela outra que tem aqui. Do lado de cá. O gerador de energia. Que está alimentando. A energia daqui. Das luzes UV. A energia daqui. Das luzes UV. A energia daqui. Das luzes UV. Do lado de já. Que for critique. Olha aqui, vamosates aqui. E agora vai Fala de Arc. Que usa pode dar rachada. Vou atropelar esses zumbis? Não posso ficar atropelando muitos zumbis seguidos aqui a noite eles gritam atraindo os voláteis tem que atropelar um ou outro e parar aí eu paro e eles não gritam vou deixar meu carro de forma estratégica aqui em cima tem que subir nessa antena aqui e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Vou embora de graça. Deixa eu meter o pé. Ai, ela tá velha. Vou procurar de novo, só eu vou morrer. Acaba logo a procura. Isso, que demora. Quase morri, galera. Vai liberar aquela área segura ali de cima. Sem que agora não vai virar a área segura porque não tem energia. Eu deixo meu caramba ali embaixo. Eu deixo meu caramba ali embaixo? E não tem força pra subir aqui? Apanhei. Não. Não. Moreu. Isso. Tô fazendo sua encenação aí. Tchau, tchau. 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 Já escutado a respiração do volástico. No topo, galera, dessa antena Tem algo que eu vou mostrar pra vocês Tem algo pra poder pegar aqui? Não A gente cala por aqui Bateria da lanterna, dá pra você ficar na moral Desligar Que ela já tá gastando Aqui eu já libero essa área Mas ela não vai ficar totalmente Liberada agora Porque não tem energia Quando eu ligar a energia Aí sim Essa área vai estar totalmente Liberada E aqui no topo Dessa antena Tomando cuidado pra não cair Nessa caixa aqui Tem um projeto de arma Mais um, né Projeto frio mortal Eu poderia, galera, descer Voltando por aqui Mas o que eu vou fazer Tem um cabo de força por aí Cadê? 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 Não tô vendo Tá noite Não consigo ver Ah, tá aqui O cabo de força O negócio é acertá-lo Acertei Prontinho São que horas? 4 e 15 da madruga 4 e 15 da madruga Dá pra eu ter descido Devagarinho Acabei descendo Rápido E Cai Mete o pé Não, pra lá não Sua bicha Pra lá É pra onde eu vou Isso 5 e 15 Ah, tem um túnel aqui Puxa por aqui Tem volate não, né Tem Bosta Tem volate na minha frente ali Vamos pegar uma rampa que tem ali Ganha ponte B XP Vai, entra um carro Ai, fui visto Mete o pé Essa rampa Uou Já está amanhecendo Não, não Isso O volate MV Amanheceu Na hora exata Toma Ai, tomei O volate aqui Olha aí Correão lá embaixo O túnel Galera Que eu tinha falado Que tem Uma colônia de volateis É esse aqui, ó Que eu vou destruir agora Vou mostrar pra vocês no mapa Fica bem aqui, ó É aqui que eu tinha me referido Que essa colônia Fica dentro do túnel Desse túnel aqui É, ferroviário E dá acesso Para os dois lados É a única colônia De todas as colônias Aqui no jogo Nesse mapa Zona rural Que mesmo Vocês entrando Durante a noite Sempre vai ter Volateis Porque eles Passeiam Aqui Pelo mapa Até eu descer E finalizar Essa fraga Então você Sai daí Levanta Pra morrer Levanta Ai, passou Passou por dentro dele Toma As entregas Aqui, galera Pintura Do veículo Bomba de cereja Fica dentro desse vagão Aqui, ó Desse vagão De trem Aqui Não vou arrombar Porque é munição Não preciso de munições Não gastei Muito difícil O arrombamento Dessa caixa Do Silas Abertura Abertura Minha filha Cadê você? Ai, tá aqui Tá Foi Opa Minha primeira peça Do carro Nível Violeta Nível 4 É Nível Violeta Nível 5 É nível Laranja Já vou me Camuflar Vou me curar Aqui Mesmo Durante o dia Galera Aqui tem Volateis Aqui Durante O dia Eles passeiam Dentro Das Colônias Como eu tinha falado Antes Essa colônia Aqui É a única Que você vai ter Volateis Mesmo Durante Ai, não arremessa a arma Porque Deu no vagão Vem cá Morreu Já é a primeira Queria aqui De meu Pra azul Gastei arma Já Camuflar Ai, entrei dentro Do cadáver No zumbi Pra poder me camuflar Na verdade É um Viral Viral Mais resistente Kit médico Mas não tem como Arremessar a arma Até faz sentido Né Tô dentro De um vagão Que o teto do vagão Fica impedindo Que eu arremesse a arma Mas não impede De eu Te bater Com ela Olá Outra cria A gente tá aqui Outra cazul Me bateu Sai de perto Viral Esperto A vez de morrer E vou lá Deixa ele fora Mete o pé Ai What the fuck Galera Vocês viram A Viral Atravessou aqui A porta Do vagão Ai Quando ia bater Nela Deixa eu usar o xinto Pra ver se ela Tá aqui fora Ela sumiu Nele e fora Ela não está Primeiro Segundo Cazulo Labaredas Aí Que beleza Esqueci que também dá Labaredas Aí Tem 43 Agora Dá pra ver As volatas As setinhas Deles As setas Deles Aqui no Minimapo Aqui tem dois Cazulos Sai Suba aí Desgraças Eu estou preso Que bosta Velho Tinha que usar A bebida Energética De resistência A voz Tá fazendo o que Aqui Ele estava aqui Sentiu O cheiro Do meu caminho Sentiu O cheiro O meu caminho Gostou Volta aqui Agora que usei A bebida Tu meteu o pé Tem essa bomba Aqui Pra poder Armá-la Mas não Vou armá-la Armá-la Agora Primeiro Eu vou Matar aqui Os Cazulos Tô Eu tô concentrado aqui Que eu nem Me liguei No que eu Peguei Do cadáver Dali Da cria Do volátil Do Cazu Apareceu na tela E eu nem prestei Atenção Tem mais um aqui É o último E a cambada Não vou morrer Não vou morrer De graça Sai da minha frente Sem chance De morrer Galera Segura Eu ainda tô vivo Eu ainda tô respirando Faz a estamina Representa É que eu bati em quem? Ai Zumbis Atravessaram Atravessaram Aqui Agora eu sim Vou morrer Os zumbis Atravessaram O vagão Que bosta Cara Não vem Vou lá De franca não Não Pula por cima dele Isso Não É pra pular por cima dele Sua besta Pode subir Pode subir aí O de grama Isso Vai pra lá Volátil Ninguém chamou aqui Sobe aí Você viste Não Bosta Entra no vagão Não é pra subir Nem não Vai pra lá Rato Foi o último Estrangeiro Por favor Venha mais rápido que puder É importante Vamos ao Teste Valeu Amém Amém Não Não Amém 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 Agora galera O que eu vou fazer É explodir esse túnel Agora sim eu vou acionar aqui Isso, esse taca aí E vou meter o pé Olha lá Contagem regressiva Está até na tela 22, 21, 20 Zubas de grama Veja galera O túnel vai explodir Eu poderia ter feito isso Antes Nós preferimos Matar as crias de voláteis Eita Já saí pilotando o carro Nem ligou bem Ah galera Vamos mostrar para vocês A área segura que eu Aqui ó A área segura que eu Deixei ela Já adiantei ela Fica com aquele raio vermelho Simbolizando que está Sem energia Aí quando eu ligar A energia geral Aí ele já vai virar Uma área segura Agora vou direto lá Para o objetivo da missão Mostrar para vocês galera Que eu esqueci também Lembrei agora Os outros bonecos Que eu tinha pego O boneco do Hassan E o boneco de Zazie Ai suicida Já escutado Ele vindo na minha direção Ah não vou atrás De entrar Ainda mais No sentido contrário Então eu tenho que ir O que a gente mexe militar Tem que camuflar E vai ter um cara Pedindo ajuda E ao redor Da fazenda dele Vai estar cheia de virais Vou arrumar A mão da polícia Mostra Estou preso aqui Tenho duas crianças Comigo Por favor Alguém aí Já estou indo Quase morri galera Por causa desse Encapsulado Ai Quase atropelei o suicida Cala boca Chato Quase morri de novo Você ouviu isso Tem alguém vindo Tem alguém aí Por favor Precisamos de ajuda Por favor Não nos deixe aqui Sozinhos Para de falar Cara De ser chato Já estou aqui Já Acho que subi de nível de lenda Subi Vou aumentar Vou aumentar o que aqui Os danos das armas de fogo Pronto Todos agora Estou com níveis 6 Todos os atributos Fica quietinho Fica Tem duas até agora Calou nada Calou nada Tem mais algum Alguma tem Tem mais um aqui Ai que delícia Perder o grano Você conseguiu Você conseguiu mesmo Não sei nem como Te agradecer Por todos nós A gente Não tem nada de valor Para te dar Mas Pelo menos Pode considerar Essa casa Como sua Você também Faz parte dela agora Um lugar seguro Para descansar Pode salvar a minha vida Obrigado Estamos vivos E seguros Tudo graças a você Você tem feito Mais pela gente Do que imagina Não é à toa Que todo mundo Fala de você Senhor Wayne A mim camuflar Deixa eu ver Galera Se tem como dormir Eu acho que não vai ter como dormir Aqui não Tem como dormir Aqui não sai Segura Não lembro Tem Galera Vou encerrar Agora Pelo fato Que já está Bem grande A gameplay E vou voltar Em breve Com a continuação Dessa Dessa Gameplay Deixa meu carro Aqui perto Dessa casa Até a continuação Na próxima Gameplay Tamo junto E fui dormir E fui dormir E fim